O KC-390-Milênio testou com sucesso um sistema para combate a incêndios florestais. Os ensaios conduzidos na unidade da Embraer, em Gavião Peixoto, representam avanço importante na campanha de certificação dessa capacidade. O sistema que é composto por cinco tanques, tem a capacidade de descarregar até 3 mil galões de água. O equipamento pode ser rapidamente instalado ou removido do compartimento de carga da aeronave. Atualmente essas operações são realizadas apenas pelos cargueiros C-130 da Frota Nacional.